Oi gente, tudo bem com vocês? Eu Rose Moraes aqui do canal Rosa de Pedras Suculentas e muitas suculentas passando para deixar um conteúdo referente a suculentas variegatas, o que é uma suculenta variegata, como a gente pode otimizar o cultivo dela e algumas espécies e gêneros para que vocês conheçam. Então se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, já deixa o like, compartilhe, comente e venha fazer parte aqui da nossa equipe. E antes de começar tudo, um Feliz Ano Novo para todos. Então espero vocês e fiquem até o final. Grande beijo! Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. É indiferente o horário que vocês estarão assistindo o vídeo, espero que todos gostem do conteúdo e para quem não pegou abertura. Eu sou a Rose Moraes e esse é o canal Rosa de Pedras Suculentas. Então antes de começar tudo, desejo a todos um excelente dois mil e vinte e três, com muita saúde, muita paz, muito progresso, metas, desafios e tudo isso conquistado ao longo desse ano que se inicia. A gente sabe que nada é fácil, mas também não é impossível. Como sabemos, o limão a gente já tem. Basta a gente querer colocar ali um pouquinho de açúcar ou adoçante e transformar aquilo azedo em uma limonada maravilhosa, que é o que a gente sempre faz, né? De uma situação ruim, a gente consegue ali transformá-la e dar aquela virada, né? Na situação. Mais ou menos assim que funciona aqui esse nosso mundo das suculentas, né? Então, eu, Rose Moraes, desejo tudo de melhor pra vocês. Muitas bênçãos e muitas suculentas maravilhosas. E vamos começar o nosso ano falando sobre suculentas variegata. Vou mostrar pra vocês alguns gêneros, mais de dez gêneros, que são variegatas e quais os cuidados que a gente pode ter ali pra otimizar o cultivo, né? Olha que coisa mais linda que tá isso aqui, ó. Esse é um eônio. Esse é o sunburst. Lindo, maravilhoso e é variegata. Deixa eu mostrar um pouquinho da bancada pra vocês. Gente, por mais que a gente tenha aqui a cobertura, olha que lindo esse sedum. Por mais que a gente tenha cobertura, mas eu tenho aqui uma passagem, ó, cobertura e eu tenho esse vão aberto aqui. Então, o que que eu faço? Essa parte aqui, até lá no fundo, são suculentas da minha coleção. Só tem essas, Rose? Não, tem mais. Mas o que coube aqui, a gente otimizou, priorizou, porque vai tá sempre mostrando nos ilhos, né? Mas tem essa parte da incidência de chuva que vem aqui, né? E eu tirei aqui os dias de folga, né? Viajei, fui visitar minha mãe com a família e elas ficaram aqui sete dias, aproximadamente, sem cuidados. Infelizmente, não tem jeito, gente. Choveu, acumulou água, tem um mormaço, água em cima da planta, a temperatura quente com o úmido proporciona fungos. Não tem jeito. Fungos, coxonilhas, são um ambiente que eles gostam. Por isso que eles dão ali esse boom nesses dias que a gente tem de chuva, sol, mais chuva do que sol. Então, é um ambiente propício, né? Para que eles se proliferem. Mas vamos falar hoje das suculentas variegatas, né? Vou mostrar um pouquinho da bancada aqui para vocês. Olha que lindas que estão. Minha camisolê, Germain Pink, desculpa, Germain Champagne, entre outras aqui, né? A Ellen tá lindíssima. A Amster, também muito linda. Eu tenho muita suculenta aqui, tá super bem, né? Que gosta desse clima mais ameno, não tão quente. Então, essas vão, assim, ter uma melhora, né? Na aparência, na estética, em função disso. Como a gente sabe, vários gêneros estão em dormência agora e outros estão em plena atividade. Olha que linda essa. maravilhosa. Maravilhosa. Na pink line. Deixa eu ver quem mais que tá aqui que tá interessante. Ah, a minha Diamond State. Diamond State que foi decapitada. Tá aqui bem bonita. Já tá soltando ali uma haste floral que eu não esperava. Maravilhosa. Nós estamos com programação de fazer um combate e também uma prevenção a coxonilhas essa semana, né? Fungos ainda tá bem sossegado. Não tive tanto problema. Geralmente é o olho negro que aparece, que são folhas individuais. A gente vai lá, tira, arranca aquela folha e você consegue ali dar uma amenizada, né? Essa daqui vai entrar no meu vídeo de identificações, que eu vou deixar pronto pra amanhã, né? Uma novinha aqui no meu cultivo. Entre outras aqui. Então, essa é a minha bancada que vocês estão sempre vendo. Os cactos estão maravilhosos. A maioria deles florindo. Tem aqui, olha que linda que tá. Essa McDougall, essa Iqueveria que forma uma arvoreta que eu sei que tem um monte de gente que gosta aqui. Essa semana também tem um vídeo de como transformar a sua planta numa arvoreta, né? Sua suculenta. Então, como que a gente faz pra otimizar isso? Tem jeito de fazer? Então, a gente vai falar sobre isso também. Então, essas são as suculentas de coleção. Tô dando aqui uma melhorada nelas, porque tá difícil. Muitas não estão legais. E é isso. E vamos lá pra outra bancada pra gente... Ai, deixa eu mostrar. Olha essa crássula. Que coisa mais linda a floração dela. Que buquê lindo. Deixa eu pôr bem pertinho, que eu sei que tem gente que gosta. Lindo, né? E olha o tamanho. Linda, né? Dedinho de ET ali. Tem bastante coisa legal aqui. Então, vamos lá pra outra bancada pra gente começar o vídeo? Antes de ir pra bancada, ó, tudo isso aqui, eu embandejo, são suculentas novas aqui no espaço. Então, a gente tem aqui material pra muitos vídeos de identificações. Que a gente fará, né? Nos próximos dias, aí nas próximas semanas. Vamos combater o mato, que está totalmente à vontade aqui nesse clima legal, né? Então, eles também crescem, né? Não é só as plantas que ficam na chuva. O mato também tem ali uma grande potencializada com esse tempo. E bora pro vídeo. Bom, separei aqui essa... Vamos falar essa bancada, né? Esse espaço pra esse vídeo. Então, o que que a gente vai falar hoje? Sobre suculentas variegata, né? O que é variegata? É a falta de clorofila em determinados pontos na genética da planta, que dá origem a essas partezinhas aqui, ó. Branca, amarela. Deixa eu ver se tem alguma aqui que tem um rosado. Aqui, o eônio, né? Tem bastante disso. Amarelo, verde, o rosa. Aqui uma graptoveria. Então, tem... Se vocês me perguntarem, Rose, tem um determinado gênero pra pra que isso aconteça, né? São alguns gêneros? Não, gente, não tem um determinado gênero. Eu acredito que todos eles, né? Tem sim a possibilidade de ter o variegata, né? Por quê? Porque é uma má formação na genética da planta. Não uma má formação, mas é uma falta de pigmentação, é uma falta de clorofila, como se fosse um gênero modificado, né? Que falta ali e naquele espaço não vai sair a clorofila, que é responsável por absorver energia solar, né? Que é depositada em cima das folhas da planta, né? Isso é uma formação natural ou existe algum outro procedimento que se faça essa planta variegata. Sim, hoje já tem laboratórios que já conseguem proporcionar isso, mas é de uma grandeza aí maior, bem... Lógico que é uma grandeza bem maior, é de uma proporção maior que não é... Eu não sou, eu não tenho condições de fazer isso em casa. É um trabalho em laboratório, né? Mas já consegue-se fazer com determinados produtos, né? A variegatação, eu acredito que seja a variegatação da planta em laboratório. Mas ela também tem uma grande capacidade de fazer isso em natura, natural, sem que seja mexido ali na formulação da planta, né? Na genética da planta. Então temos essas duas opções. O que eu tenho aqui, acredito eu, tenho quase certeza, que são plantas que não foram modificadas em laboratório, né? Até onde eu as consegui, eu acredito que ainda não tem essa condição, né? Então, quantos gêneros nós temos na bancada? 4, 8, 12. São 12 gêneros e 12 espécies variegata. Todas as plantas que são variegata, ela também tem a sua formação sem ser variegata, né? Então, quem dá origem à planta variegata é uma planta com a composição normal, sem essa mudança, né? No gen da planta. Então é isso. Então todas elas têm a formação normal e variegata. Vamos lá pra gente conhecer um pouquinho? Vamos começar a falar delas? Então aqui eu tenho o quê? Um eônio. Esse daqui é o sunburst. Olha que coisa mais linda. Então pontos amarelos, pontos brancos e rosados são os lugares onde não tem pigmentação, né? Que a gente estava falando há pouco. E eu vou falar de um modo geral como que a gente, como que essa planta se comporta, né? Com incidência solar, né? Então ela tem uma necessidade maior de luminosidade. Por quê? Essa parte com variegatação, vamos falar assim, ela tem uma dificuldade maior em absorver essa energia, né? Então precisa-se de mais tempo de sol, né? Ou mais tempo de luz, pra que ela faça a função dela de absorver energia pra planta. Que é o papel da clorofila. Então quando a planta é todinha sem ter essas partes, a planta ela tem uma capacidade maior de absorção. Então menos horas de sol ela consegue fazer essa absorção. Mais horas de sol pras variegatas é necessário devido a lentidão dessa absorção, tá? Rose, é uma planta mais delicada ou não ao sol? Sim, por isso exige a adaptação progressiva e lenta. Que é aquela que você vai adaptando dia a dia. Existe a possibilidade da minha planta perder a variegatação? Sim, existe sim. Essa planta ficando em lugar que não esteja com bastante luminosidade ou a quantidade de energia ali que ela precisa, ela vai perdendo sim esses pontos brancos, porque a planta entende que ela tá tendo dificuldade ali, né? E aí começa a mandar a pigmentação verde, a clorofila pra aquelas partes branquinhas, amarelinhas. E quando você vê, você perdeu ali a sua variegata, ela voltou a ser o normal, a ter o normal, né? Então é possível sim você perder uma planta variegata. Pra ela voltar a ser verde ou colorida ou tal, sem que tenha esses traços amarelos, brancos e rosados. Ponto. Então, mais tempo de sol, mais tempo de luminosidade, né? Vamos falar assim. O sol, ele pode ser com proteção ou ele é direto, né? Sol pleno, mas desde que adaptado, né? Então vai aí de cada um e entender também qual a incidência de sol que você tem aí na tua região. Então, já falei do Sunburst, que é um eônio que está em dormência agora. E tem ali a sua melhor atividade em outono e inverno. Aqui é uma Graptoveria. Olha que coisa mais linda que essa planta. A Albicans variegata, né? A Graptoveria albicans variegata, que é lindíssima, de fácil cultivo, que está também em dormência agora. Porque sua plena atividade é outono e inverno. As suculentas, quando elas estão em descanso, vamos falar assim, a gente tem sim que ter um cuidado com a rega, né? Porque as raízes, elas não estão trabalhando da forma mais plena dela. Se trabalha menos, né? Só para manter a espécie viva. Se você começa a regar muito essa planta, dá uma supercarga de hidratação. Ela pode melar, sim, muito fácil, né? Então, cuidado na rega. Exposição solar a mesma. Adapte a sua planta. Essa transição de inverno para primavera é muito bom para adaptação. Se bem que a gente não está tendo agora meses ou estações bem atípico, né? Está muito variável, né? Então, tem que ter cuidado, sim, com quem está em dormência para a gente não fungar essa planta ou perder, né? Por excessos. Aqui nós temos uma eufóbia, láctea, cristata, variegata. É linda essa planta, maravilhosa. Olha os traços rosados, branco, verde. Uma planta super fácil de cultivar, né? Então, também é uma suculenta variegata que tem a versão dela normal, sem esses traços do variegata. Lindíssima e de fácil cultivo. Aqui nós temos uma raórtia. Olha que coisa mais linda essa daqui. Raórtias são suculentas que você tem ali como característica plantas de suculentas de meia sombra, né? Aqui a gente está passando por uma experiência, porque eu tive um processo aqui de adaptação ao espaço e eu não tenho mantido essas plantas diferentes das outras que eu tenho aqui. Está dando super certo. Continua ali com variegata, porém ela fica mais rosadinha nas folhas de baixo, né? Mas se adaptaram bem. Aqui tomou muita chuva por esses dias que eu não estava no espaço, né? E realmente algumas folhinhas ali estão meio ameladas, mas é só tirar que a gente não tem problema algum. São plantas de super fácil cultivo, né? Tem uma grande concentração de água na sua composição. São plantas que não têm necessidade de encharcamento, porque ela tem muita água nessa composição, acaba usando para a própria hidratação, como a maioria das suculentas. Então, uma raótia variegata. Aqui é uma das minhas queridas, uma das minhas paixões dessa daqui. Essa daqui é a Baby Neck Clay, isso é uma crássula. Também está agora em dormência. E é uma variegata. Vocês veem os tracinhos delas aqui, rosa, verde, amarelo, branquinha, né? Linda demais. Olha essa, totalmente amarelinha aqui. Fica até difícil de focar. Também está em dormência, porque a plenatividade dela é outono e inverno, né? Mas está aqui, bonita, maravilhosa, mantendo-se como ela veio lá do inverno. Aqui nós temos uma tomentosa, um cotiledon, né? Tometosa, que é a patinha de urso. Patinha de urso variegata. Para quem não sabe, os cotiledons estão em dormência também. É um gênero que se desenvolve mais no inverno, né? Mas não deixa de ser lindo aqui na primavera e verão. Essa é uma planta, gente, que mela muito fácil, né? Então, as regras dessa planta eu faço lá embaixo, no substrato. Porque ela tem os pelinhos, né? Que é uma pilosa, que a gente considera, que parece um toque aveludado. E ali consegue reter a água, como a maioria das crássulas, né? Então, você tem essa condição de fungar mais fácil, devido a esse acúmulo de água que fica nas folhas. Essa daqui é a branca, né? Tem a amarelinha, que não tem tanta pigmentação quanto a essa. E essa daqui é a branquinha e a normal, que é totalmente verde, né? Verde e bem pintadinha. Essas unhas aqui, né? Então, patinha de urso variegata branca. Aqui, nós temos um graptopétalo maravilhoso. Eu amo. Eu acho que uma das mais lindas que tem, a variegata, né? Que é a Vitor Kane. E olha que coisa mais linda. É muito fácil o cultivo dessa planta. Ele dá mudas por folha, por decapitação, que é a pó da picalca, onde você tira essa parte superior da planta. Deixa o caulizinho lá, ele solta bastante mudinhas. Também, em dormência agora, plena atividade, outono e inverno. Mas, se desenvolve bem em todas as estações, desde que o cuidado necessário. Não encharcar, ter a quantidade de sol necessária, né? Plantas de sol pleno, que são mais de seis horas de sol por dia. Se não tem essa quantidade, faça o estresse hídrico, que é o controle de regas. E tá aqui lindo, maravilhoso. Aqui, nós temos a Calanchoe. Essa foi muito desejada aqui. Por falta de sol esses dias, a gente não consegue ver tanto a variegatação dela, né? Essa é a Fantastique. Linda, maravilhosa, de fácil cultivo. É uma Calanchoe. Olha que coisa mais linda. E fica muito, muito, muito evidenciado quando está em sol pleno. Mais de seis horas de sol por dia. Linda, né? Essa aqui a gente vai ter no catálogo. Essa, um monte aqui vai ter no catálogo. Ah, e detalhe, pra essa semana, mais no final da semana, nós teremos um catálogo muito bacana e com bastante novidades e promoções, gente. Não percam, tá? Então, a gente vai fazer um catálogo pra iniciar o ano bem legal, com uma campanha bem bacana, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E voltando aqui, a gente não poderia deixar de falar. Esse é um cacto. Olha que coisa mais maravilhosa que é esse cacto. Ele é variegata, apresenta ali essa coloração. E o que eu acho mais incrível, onde solta o botão de flor, também sai com a coloração que está lá embaixo. Olha isso. Aqui não está numa parte escura? Olha. Aqui não está numa parte avermelhada? Então, quando isso aqui abre, fica a coisa mais linda do mundo, né? Olha isso. Então, cacto também tem variegatação. Aqui nós temos uma equeveria. Essa é a cairossi. Linda. É nova no meu cultivo. Parece muito com a... É... Esqueci o nome de uma outra aqui, mas ela tem uma coloração diferente. É... Ela é mais rosada, né? Olha que linda. Então, equeveria acaiossi. É... Acaiossi. Ela tem plena atividade agora, outono... É... Primavera e verão. E outono e inverno está em dormência. Então, agora é aquela hora. Quer fazer a decapitação? A poda pical? É a hora. Trocar de substrato também. Então, elas agora têm essa condição, porque estão ali a todo vapor. Cheio de energia para colocar para cima, né? Nas folhas e no crescimento, desenvolvimento. É a hora. As equeverias. Aqui nós temos um cedo. Olha que coisa mais linda. É um variegata também. Maravilhosa. Maravilhosa essa planta. E cedo está em dormência agora. Quando está em dormência, ele fica mais estressadinho. Olha que coisa mais linda. Que é... Esse lindinho aqui. Maravilhoso, né? Então, são plantas de desenvolvimento muito rápido. Mesmo estando em dormência. Se tomar só necessário ali. A quantidade necessária. Se tiver tudo certinho com ele. Não tiver encharcamento. Ele se desenvolve sim. Numa proporção menor. Mas tem o desenvolvimento. Então, tudo é adaptativo. Tudo você consegue adaptar. Mas é lindo demais. Então, vale a pena você tê-lo. Esse é o Spurium variegata. Spurium tricolor variegata. Vamos falar assim. Lindo, lindo, lindo. Isso aqui, numa composição de arranjo. Gente, fica perfeito. Então, a gente coloca ali como forração. Coloca embaixo no arranjo de suculentas. Dá uma coloração. Acaba escondendo o substrato. E fica muito lindo. Então, vale a pena sim ter aí na coleção. Porque é uma planta indispensável. De faz cultivo. Coloração belíssima. E com valor bacana para compra. A gente também tem no catálogo. E essa daqui é a Anacapserus rufensis variegata. Olha que coisa mais linda essa planta. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Deixá-la. Adaptar, pelo menos. Adaptá-la, pelo menos não. Adaptá-la. Com pelo menos seis horas de sol por dia. Para que ela não comece a perder essa coloração lindíssima. É uma das mais lindas. Desde que tomando sol. Ou energia solar. Ou luminosidade na quantidade necessária. Planta de mais de seis horas de sol por dia. Todas que estão aqui. Exceto essa. Que todo mundo fala. Que ela precisa de quatro horas de sol por dia. Aqui ela toma mais que isso. E está se dando super bem. O resto. O restante são todas mais de seis horas de sol por dia. Então, nós temos aqui doze espécies. Doze gêneros variegata. Que se adaptam muito bem ao sol pleno. Então, é isso que eu queria falar para vocês. É isso que eu queria mostrar para vocês. Aí, se alguém me perguntar. Rose, você só tem essas variegatas? Não, gente. Eu tenho mais. Eu quis mostrar uma de cada gênero para vocês. Então, com o passar do tempo. A gente vai colocando aqui novas. Eu quero trabalhar muito aqui no YouTube. Inclusive, já estou com outro material separadinho ali. Para a gente já fazer um próximo vídeo. Para já ficar para amanhã. Então, material para o YouTube. Esse ano é prioridade. Vendas, novidades. É prioridade. Então, é isso. Então, que vocês tenham um 2023 maravilhoso. Contem comigo. No que precisarem aqui. Informações. Dicas de conteúdo. E a gente vai caminhar junto esse ano para progresso. Para melhorar. Para aumentar. Para trazer mais gente aqui com a gente. E ter aí um resultado bem bacana. Para o cultivo das nossas suculentas. Grande beijo para vocês. Deus abençoe cada um. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.